Sou eu Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe a prova, tira a prova Ainda faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra a lança e corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca A calma, a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas Fiz muralhas ir ao chão Com apenas o sopro Abri o mar ao meio Faço voltar no tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro nessa guerra é pra vencer E o meu agir não tem defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o ar que corta os laços Queimo os carros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e crê no que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando cova Estou descendo hoje Com tua vitória Mas canta que eu faço Ora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Aleluia Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nesta guerra Provo que você tem dono Aleluia Você tem um dono O Senhor dos Exércitos está com você Ele manda, Ele desmanda Ele faz Ele tem tudo no controle das suas mãos Aleluia Glória a Jesus Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o arco e corto os laços Queimo os garros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e creio No que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo Em porto e trabalhando Abrindo portas Fechando cova Estou descendo hoje com tua vitória Mas canta que eu faço Ora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Aleluia Na tua vida Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Que sou Estabeleço Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra Provo que você tem dono Se for preciso eu entro nessa guerra Provo que você tem dono Em dono Em dono